Gente, uhuuu! Vocês não sabem o que acabou de chegar pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Antes, olha só quem tá olhando a gente ali. Oi, príncipe! Dá oi pro pessoal, meu amor! Lindo! Mas, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou. Eu tava esperando isso ansiosamente. Olha que caixa mais maravilhosa. Tem uns livros que eu tô esperando há muito tempo dentro dessa caixa. Uns livros que... Ai, meu Deus, até dói meu coração de pensar que eles já chegaram. Então, eu vou abrir, vou fazer um unboxing. Ai, vamos fazer um unboxing comigo? Gente, eu não sei nem como que eu vou fazer esse unboxing segurando vocês aqui. Deixa eu seguir muito cuidado pra não destruir meu livro. Ah, gente, que ansiedade! Ah, não abre! Que coisa! Destrói a caixa inteira! Petitico da minha vida! Gente! Vocês não estão entendendo. Filho, vem que vê. Vem que vê o que chegou pra mãe. Vem. Mil desses negócios. Gente, olhem que coisas mais lindas da vida! Minha notinha. Olha só! Primeiro livro. Livro de patologia clínica. Eu achei que ele fosse capa dura, mas não é não. Mas não tem problema. Grosso até. Deixa eu abrir ele com vocês. Porque o outro é o que eu tô mais ansiosa. Ui! Quase. Vamos ver como que ele é. Se ele é... As ilustrações... Ah, parece que ele é em preto e branco. Que chato! Parece que ele é em preto e branco. Enfim. Preto e branco, normal. Capa mole também. Ele custou super barato. Não podia querer uma coisa muito assim. Agora vamos para o que eu tô mais ansiosa. Olha o tamanho disso, gente. Esse livro aqui... Ele é uma edição que vem com dois exemplares, sabe? Ai, gente, dizem. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Nossa, que ansiedade que eu tava por conta disso. Vocês não fazem ideia. Vou pegar o primeiro aqui. Ai. Olha só que pesado, que gordo. Gente, olha que lindo. Olha, todo ilustrado. Foto colorido também. Esse livro foi muito caro. Ele tinha que ser assim mesmo. Muito bom. Olha, gente. Que sensacional. Ai, eu tô em choque. Que lindos. E tem o outro volume. Aqui são dois volumes, tá vendo? Volume 1 e volume 2. E... Nossa, eu tenho até dó de estragar. Uhul. Tô tão feliz, gente, que eles chegaram finalmente. Olha, eu vou contar pra vocês. Por que eu comprei esses livros? Porque, segundo um professor de pós meu, esses são dois livros essenciais pro clínico veterinário. São, tipo assim, livros de capiceira. Eu queria há muito tempo já um livro sobre clínica. Um livro de medicina interna. Só que eu ficava em dúvida entre quais autores. E aí me indicaram, esse autor me indicaram essa edição, que essa edição é ótima. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, é o... da Márcia Marques Jericó, João Pedro de Andrade Neto e Márcia Mery Cogica. Não sei se é assim que fala, mas enfim. É o tratado de medicina interna, de Cães e Gatos, editora é a Roca. E... Bom, e aí ele tem dois volumes. Eu acho que... Deixa eu ver qual que é a edição dessa aqui. Vamos ver, gente. Esse daqui é a... Não sei, gente, qual que é a edição. Mas enfim, gente. E aí, o que que acontece? Eu comprei esses livros por indicação. Gente, eu tô feia demais, né? Mas é que... Eu pulei tanto quando eu recebi eles. São livros de capiceira. E aí eu queria comprar outro livro, um livro mais complementar. Eu acabei optando por Patologia Clínica, né? Que foi aquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Por quê? Porque, gente... A gente tem que saber Patologia Clínica. Se você não tem ideia do que que você tá vendo ali na sua frente. E você tem uma boa noção de Patologia Clínica. Você pede um exame e aí já te abre mais um... Abre um leque, assim. E, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam se vocês gostaram de verdade. Que aí eu faço mais unboxing de tudo que chega de medicina veterinária aqui em casa. E se você quiser dicas de livro, se você quiser que eu faça vídeo contando pra vocês os livros que eu tenho. Qualquer coisa do tipo. Só falar aqui embaixo. Vocês já sabem disso, né? Que o que vocês falam eu tento fazer o mais rápido possível. E é isso, então, gente. Se vocês gostaram, dá o joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. Se você já conhece algum desses livros ou se você tem algum livro de medicina veterinária que você me indica. Escreve aqui embaixo também que eu vou adorar saber. Eu adoro indicações desse tipo de coisa. A gente se vê, gente. Tchau, tchau.